Paraná em obras, DR lança edital para duplicar a rodovia das cataratas em Foz do Iguaçu. Produção industrial do Paraná cresce 9% em 2021 e tem o melhor desempenho dos últimos 10 anos e o terceiro melhor do país. Com o crédito mais caro, o especialista dá dicas para empresários que precisam fazer empréstimos e para o trabalhador, mais de 11.100 vagas de emprego estão abertas em todo o Paraná e Festival de Curitiba. Começou hoje a venda de ingressos, os preços vão de R$ 25 a R$ 80. Só na amostra oficial são 25 espetáculos. Fique com a gente, fique bem informado, Paraná em Pauta está no ar. Olá, boa noite e seja muito bem-vindo. A Federação da Indústria do Paraná fechou o balanço das atividades industriais de 2021 e os números são bem positivos para a nossa economia. A produção industrial do Estado cresceu 9%, o melhor desempenho dos últimos 10 anos e o terceiro melhor do país. Esta indústria em São José dos Pinhais produz peças e conjuntos metálicos para construção civil, montadoras de caminhões, ônibus e maquinários agrícolas. No ano passado, o volume de trabalho teve um aumento de 25% e com isso foi necessário investir mais. Vamos continuar investindo ainda em 2022, porque acreditamos que 2022, 2023, o Brasil continua num ritmo bom. O crescimento da indústria também teve reflexo nas contratações e elas foram para todas as áreas. A Mayara, ano passado, passou a integrar a equipe de marketing da empresa e já começou com bastante trabalho. A gente está com uma expectativa de aumentar a área também, estamos conversando com a RH, Em 2021, a indústria paranaense registrou um crescimento de 9% na produção. É o melhor resultado nos últimos 10 anos. Os dados são do IBGE. O setor automotivo e metal mecânico, que representam a indústria de bens de capital, foram as duas grandes atividades, juntamente com o setor madeireiro aqui no Estado do Paraná, que puxaram, que sustentaram o crescimento da atividade industrial no último ano. No ranking nacional, o Paraná obteve o terceiro lugar geral, ficando atrás apenas de Santa Catarina e de Minas Gerais. E para 2022, a expectativa é de continuar com este crescimento. Nesta indústria aqui, por exemplo, a expectativa para este ano é de ter um aumento de pelo menos 20% no volume de trabalho. O volume de trabalho é bem acentuado, é bem grande, em função de agricultura, exportação e recuperação do mercado nosso. O Marlon foi contratado apenas uma semana e começar o ano assim, empregado e com novas perspectivas, trazem mais motivação e ânimo para ele. Isso dá um conforto para mim, dá um conforto para a minha família também. E pretendo ficar um bom tempo mesmo aqui, por ser uma empresa muito boa de se trabalhar. Se você é empresário e está precisando de crédito, preste atenção. Com a alta da taxa Selic, atualmente em 10,75% ao ano, emprestar dinheiro está mais caro. Então vamos conversar com o repórter Bruno de Oliveira, que está com especialista e vai dar umas dicas para a gente. Bruno, boa noite. Antes de recorrer ao crédito, o que o empresário tem que fazer? Olá, Gisal, uma boa noite para você, uma boa noite para todo mundo que acompanha o Paraná em Pauta. Pois é, a alta da taxa Selic tem dificultado a vida de empresários desde o segundo semestre do ano passado, na hora de poder recorrer a uma linha de crédito. As linhas de crédito emergenciais disponibilizadas pelo governo federal durante a pandemia, muitas delas já não estão valendo mais. E o Pronamp, que se tornou um programa fixo, não divulgou ainda sequer a quantidade de recursos que serão liberadas ou os prazos para os empresários. Para a gente tirar as dúvidas com relação a essas questões, eu converso agora com o João Batista Guimarães, ele que é especialista do núcleo de acesso ao crédito da FIEP. João, primeiramente, todo cuidado é pouco na hora de poder fazer aí, recorrer ao seu crédito, né? E para isso, o que o empresário deve avaliar? Boa noite. A principal dica que a gente passa para o empresário é saber exatamente o valor que ele precisa. Não buscar crédito simplesmente por buscar, porque está sendo oferecido, mas avaliar o que ele precisa financiar, qual é o exato valor, não tomar um crédito a mais, e aí sim buscar as alternativas junto ao sistema financeiro. E na própria empresa, antes de buscar uma opção de crédito, o que o empresário pode avaliar, fazer dentro da própria casa, né? Antes de pedir uma ajuda fora. A gente sempre diz ter uma lição de casa antes de ser feita, antes de buscar o crédito nos bancos. Primeiro é procurar aquele dinheiro parado na empresa. Será que eu não tenho um equipamento que eu posso comercializar, vender, alugar e gerar caixa, negociar prazos com meus fornecedores, com os meus clientes, e tenho ali uma soma de recursos sem que eu vá precisar ir no banco tomar mais dinheiro? Então, sempre busque esse dinheiro que pode estar ali escondido dentro da sua empresa. São várias opções também, inclusive estoques, despesas, renegociar com fornecedores também são opções. Com certeza, né? Nessa hora vale sempre uma conversa ali com o seu cliente, com o seu fornecedor, ver contratos futuros, se eu não consigo negociar e antecipar com taxas atrativas esse dinheiro que eu vou receber daqui a 30, 60, 90 dias também, podem fortalecer meu caixa nesse momento. E no momento de avaliar o caixa, pode valer a pena pegar um crédito pra poder bancar a folha de pagamento dos funcionários ou não é uma boa pedida? Caso é um caso, que a gente sempre diz, né? O ideal é que o empresário sempre pegue linhas de longo prazo, linhas de financiamento pra máquinas, pra equipamentos, e o dinheiro que ele tem ele utilize pra pagar essas contas de funcionários, as contas do dia a dia. Mas, em último caso, sempre pesquisar muito com os bancos qual é a melhor opção pra ele suprir aquela necessidade pontual. E por fim, se em todo caso não tiver jeito, a opção for recorrer a uma linha de crédito, quais são as melhores opções hoje disponíveis no mercado para os empresários? A gente sempre orienta pro empresário não ficar preso ao banco que ele tem em relacionamento. Consulte agências de fomento, bancos de desenvolvimento, bancos públicos, cooperativas de crédito, fintechs, sempre dêem uma olhada no que essas instituições têm a oferecer, que muitas vezes ele pode ter um ganho grande na taxa final, na hora de contratar. Ok, muito obrigado pelas informações, João. São aí ótimas dicas para empresários nesse momento de pandemia em que a economia ficou um pouco atribulada, mas as pessoas devem aí reajustar as contas. Ótimas dicas, né, Gizá? Com certeza, umas dicas importantes. Obrigada, Bruno, e bom trabalho. A entrega da declaração do imposto de renda é a partir de março, que começa já semana que vem. Você já separou a documentação? Isso ajuda a evitar imprevistos e permite a correção dos erros durante o período de entrega. E mais, quem declara antes também tem preferência no recebimento de restituições. Cláudio é motorista de ônibus, mas depois do turno de trabalho, dedica um tempo para ajudar amigos com a declaração do imposto de renda. Morador do sítio cercado, ele também costuma ajudar vizinhos que não sabem concluir o processo junto à Receita Federal. E a história dele com o Fisco começa quando descobriu há muitos anos que estava com o CPF regular. E na época eu já tinha um computador, coisa que era rara na época, internet de escada, abaixo do telefone ainda. E um amigo meu falou assim, ó, peguei a minha e peguei a tua. Agora vai lá e faça, você tem computador. E como eu não sabia, mas eu falei, bom, já que está aí, vamos tentar fazer. Aí fui pedir auxílio para um vizinho meu que era estudante de contador, ele me ajudou e daí em diante, há 18 anos, eu estava aí nessa batalha. A Receita Federal disponibiliza para os contribuintes a facilidade de entrega da Declaração de Imposto de Renda por meio do programa IRPF, que pode ser baixado no computador ou por aplicativo de celular. Hoje nós estamos com uma clientela muito boa, graças a Deus e graças a auxílios dessas pessoas que me ajudaram. É por isso que a gente faz esse trabalho para poder ajudar as pessoas também. Assim como o Cláudio, antes da abertura do período de entrega da Declaração de Imposto de Renda, é importante reunir todos os documentos para garantir uma melhor restituição ou menor pagamento. É importante que a pessoa vá separando os informes de rendimento das fontes pagadoras, buscar os informes de rendimento junto aos bancos onde ele manteve conta corrente ou aplicação financeira, verificar se fez aquisição de bens, no caso de veículos, propriedades ou outros bens que devem ser declarados. Enfim, separar todo o rol de documentos que são necessários, principalmente quando ele se depara com a declaração do ano anterior, ele já vai ver o que ele tinha no ano anterior. E aí se teve novidades, se ele vendeu algum bem, se ele vendeu algum imóvel, também precisa apurar isso, ver se foi feita a apuração do ganho de capital na época ou não foi. Então, os procedimentos preliminares principalmente são estes. E agora vamos dar uma olhadinha nos destaques da Agência Estadual de Notícias. DR Paraná lança edital para a duplicação da rodovia das Cataratas em Foz do Iguaçu. O investimento será de mais de R$ 186,9 milhões para duplicar o trecho de 8,7 quilômetros, implantar vias marginais, passeios, ciclovias, quatro viadutos e uma ponte, passa-faunas, iluminação central da rodovia e ao longo dos passeios. A nova licitação é mais um resultado da parceria do Governo do Paraná, Governo Federal e também a Itaipu Binacional. As empresas e consórcios interessados devem protocolar as propostas de preços e a documentação até o dia 23 de março. Lá no site da Agência Estadual de Notícias você confere todas as informações. E segunda-feira é dia de falar de oportunidades de empregos. Essa semana começa com 11.164 vagas ofertadas pelas agências do trabalhador e a gente separou algumas delas. Olha só. Entre as ofertas em destaque hoje na Agência do Trabalhador de Curitiba estão 260 vagas para operador de telemarketing, ativo e receptivo, 84 para auxiliar de linha de operação e 70 para auxiliar operacional de logística. Na Regional de Toledo, são 591 vagas disponíveis para auxiliar de linha de produção, 200 para trabalhador na cultura da maçã e 120 para safrista. Em Foz do Iguaçu, são 201 vagas para auxiliar de linha de produção, 40 para abatedor de aves e 21 para pedreiro. Em Maringá, o destaque fica para as 83 vagas de operador de processo de produção, 62 para operador de máquinas fixas em geral e 50 para montador de equipamentos elétricos. E na Regional de Pato Branco, são 242 vagas para auxiliar de linha de produção, 50 para safrista e 18 para servente de limpeza. Além dessas, tem muitas outras vagas de trabalho para a contratação imediata em todas as regionais da Agência do Trabalhador no Paraná. São 216 agências. Procure a mais perto de você. Mais informações, acesse justiça.pr.gov.br. Bombeiros do Paraná estão ajudando nas buscas de vítimas em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Os profissionais viajaram no sábado. Os dez bombeiros e os quatro cães farejadores devem ficar por sete dias em Petrópolis, região onde houve o deslizamento. A missão de ajuda ao Rio de Janeiro foi determinada pelo governador Carlos Massa Ratinho Jr. O Corpo de Bombeiros, sempre que temos uma demanda fora do Estado, estamos sempre presentes nas grandes operações, tendo em vista também o grande preparo que o Corpo de Bombeiros tem, sendo uma referência nacional. Os bombeiros foram divididos em duas equipes. Um grupo viajou em três veículos no sábado pela manhã e o outro, incluindo os cães, à tarde, em um avião da Casa Militar da Governadoria. O Corpo de Bombeiros do Paraná é experiente nesse tipo de situação e já prestou apoio em outros acontecimentos semelhantes, como em 2019, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Os quatro cães são certificados pelo Comitê Nacional de Busca, Resgate e Salvamento com Cães. Em deslizamentos, nenhum equipamento se equipara ao cão e, por isso, a participação deles é fundamental. E os cães que estão indo, eles são capacitados para encontrar pessoas vivas ou, na pior das hipóteses, sem vida já, né? Em óbito. De acordo com informações levantadas pelo Corpo de Bombeiros do Paraná junto à Corporação do Rio de Janeiro, são cerca de 350 bombeiros militares atuando no local do deslizamento diariamente. Mas e como prever e gerenciar riscos e desastres? Como é isso que aconteceu em Petrópolis? No Paraná, a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil conta com um centro especializado que trabalha na análise de dados, transmissão de informações para áreas que podem ter ocorrências e na parte burocrática, quando há necessidade de auxílio financeiro para os municípios. O trabalho aqui não para. Funciona 24 horas, todos os dias do ano. Os profissionais que atuam no Segerde monitoram e analisam os dados de radares meteorológicos, que prevêem a ocorrência de chuvas, vendavais e a incidência de raios, por exemplo. Eles também ficam encarregados pela comunicação prévia de desastres naturais e possíveis riscos para os responsáveis de cada cidade do estado. Tudo para evitar danos e perigos para as pessoas. E mesmo depois da ocorrência, o centro auxilia as defesas municipais no trabalho de apoio. Inicialmente, já vão ter sido enviadas essas informações de alerta para que a Defesa Civil do município se prepare. A partir do momento que a situação começa a ficar um pouco mais crítica no município, ele também já vai repassar essa informação, vai nos informar. E o município dele, inclusive, vai ficar colorido no nosso mar. E o nosso plantão já vai entrar em contato imediatamente para verificar qual é a situação, se ele está precisando de ajuda, se ele está dando conta daquela situação. E se for necessário, nós vamos enviar equipes ou materiais que possam dar aquele suporte para esse município. Em cinco anos, as ocorrências mais comuns no estado foram a de Vendavais. As enxurradas e chuvas de granizo também estão entre os eventos mais recorrentes e que trazem riscos. Por isso, é importante saber como agir em situações como estas. A primeira orientação é buscar um local seguro. Se é um alagamento, uma inundação, tentar não atravessar aquelas águas, procurar caminhos alternativos que você não precise passar pela correnteza. Muitas vezes, em uma inundação, aquele local pode acabar te levando. Mesmo que você conheça aquele local, pode estar escondendo algum escombro, algum obstáculo em que você fique preso. Então, é sempre bom evitar passar por essas situações e se colocar em risco. A prevenção e a tecnologia são uma das principais aliadas para evitar tragédias. A Defesa Civil oferece um serviço em que as pessoas podem se cadastrar por mensagem de telefone para receber avisos. No ano passado, foram mais de 750 alertas que foram enviados para mais de 255 mil telefones. Basta a pessoa mandar um SMS do próprio celular com o CEP para o número 4099. Então, vai no SMS, escreve o CEP e manda para o número 4099. E ali já vai estar cadastrado. Toda vez que o nosso plantão aqui do Segerde cadastrar um alerta para aquela região, a pessoa vai receber no celular. Atualmente, a Defesa Civil monitora 184 áreas de risco por todo o Paraná. Eles também são responsáveis pela verificação de locais de barragens para evitar que ocorram tragédias que já aconteceram em outros estados. Nós temos em andamento hoje 43 planos de contingência de emergência em barragens que contemplam desde o levantamento da área de risco, mapa de inundação, treinamento de comunidades afetadas, justamente para evitar que caso ocorra um desastre, essas pessoas sejam pegas de forma desprevenida. Equipes paranaenses também estão disponíveis para trabalhar em outros estados. Nesta semana, membros da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram enviados a Petrópolis, cidade no Rio de Janeiro que enfrenta uma catástrofe depois de ser atingida por fortes chuvas. Toda vez que existem eventos, assim como já ocorreu na Bahia, nós tivemos nossa equipe apoiando lá em Minas Gerais, agora no Rio de Janeiro não é diferente. O estado do Paraná possui profissionais muito bem qualificados e que acabam aí compondo e auxiliando aí nesse processo em apoio ao governo federal, esses municípios e estados que precisam. Acho que é obrigação nossa, enquanto brasileiros, estar compondo equipes aí de apoio e somando com todos. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã. A terça-feira vai ser de instabilidade na maior parte do estado. Vamos dar uma olhadinha então como está o nosso mapa. Tem risco de tempestade com raios e vento forte em quase todo o Paraná. Inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta sobre as chuvas que podem chegar a 50 milímetros, ventos de até 60 quilômetros e queda de granizo, ainda no período da manhã, principalmente na faixa sul do estado. O que causa essa chuva toda aqui no Paraná é o avanço de uma frente fria para o oceano e a presença do sistema frontal. Só mesmo no extremo norte é que o risco de temporal é menor. Vamos dar uma olhadinha como ficam as temperaturas amanhã então em algumas cidades paranaenses. Antunina, mínima de 22, a máxima chega aos 30 graus. Godói Moreira, temperatura entre 20 e 34 graus. E Londrina, mínima de 20, a máxima chega aos 32 graus amanhã. Terra Roxa, mínima de 23, a máxima chega aos 33. Santa Isabel do Oeste, temperatura entre 21 e 32 graus. E aqui em Curitiba, mínima de 21 e a máxima deve chegar aos 29 graus amanhã. Estamos de volta e vamos dar mais uma olhadinha nos destaques da Agência Estadual de Notícias. Estado aumenta em 40% o valor das diárias para leitos de psiquiatria. O valor pago das diárias para leitos de psiquiatria ofertados pelo SUS vai ter um incremento de 40%, o que representa 12 milhões de reais a mais por ano. A medida vai beneficiar 11 hospitais do Paraná, nas cidades de Campo Largo, Curitiba, Jandaia do Sul, Luanda, Londrina, Maringá, Piraquara, Rolândia, Umarama e União da Vitória. A rede de psiquiatria do Estado tem hoje 1.667 leitos e os valores das diárias estavam defasados. Lá no site da Agência Estadual de Notícias, você confere todas as informações. Desde 2018, o governo do Paraná oferece cursos de capacitação para idosos que querem aprender a mexer em celulares. Mais de 400 pessoas já participaram e deixaram de depender dos outros para se comunicar pela internet. A dona Maria ganhou um celular do filho, mas como não sabia utilizar o aparelho, deixou ele de lado. Aos 68 anos, ela percebeu que precisava mudar esta realidade. Hoje em dia, nós temos que acompanhar a tecnologia. Você não pode ficar parada só no tempo. E eu me senti uma pessoa parada. Porque eu não sabia, os outros sabiam e eu não sabia. Daí, às vezes, lá na unidade de saúde que eu trabalho, eu pergunto, vai, fulano, você pode me ajudar aqui? Mas eu, na verdade, senti vergonha. Vamos dizer, como é que ela não aprendeu? Ela é uma das alunas do curso básico de smartphone realizado em Colombo, na região de Curitiba. A iniciativa é da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Paraná. O curso básico inicial, eles vão aprender a usar o celular deles, aumentar o tamanho da letra, fazer ligações interativas, onde você consegue consultar mais pessoas, estar perto de mais pessoas, usar o Google, a internet de um modo geral, Facebook, Instagram, consultar, ainda que seja uma receita, conversar com amigos, entrar em aplicativos. O curso é oferecido desde 2018 para idosos de todo o Paraná e já formou mais de 400 alunos. A inclusão digital no mundo que nós vivemos, ela é fundamental para que a pessoa idosa esteja antenada, esteja no meio da sociedade, participando das atividades, em contato com o mundo. E a pandemia revelou isso com muito mais ênfase, a necessidade de aproximação das pessoas, a necessidade de contato com o universo tecnológico, e a gente não tem mais como se manter fora disso. É uma política de Estado que a inclusão digital faça parte da vida das pessoas idosas e não só delas, que a família se envolva nesse processo também. A dona Dejanice terminou o curso e está feliz da vida. Bem-humorada, ela diz que agora sabe mais do que os netos. Foi ótimo para mim esse curso. Eu acho que para mim como para todos aqui que não entendiam. Os professores são muito pacientes, ensinam muito bem, entendeu? E eu dou graças a Deus a todos que contribuíram para que esse curso chegasse até nós, né? E novos cursos já estão programados para as cidades da Lapa, Pucarana, Araucária, Fazenda Rio Grande, Rio Negro, Piem, Quitandinha e Curitiba. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Departamento da Política da Pessoa Idosa, da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Paraná. Mais detalhes também pelo telefone 4199-581-5246. Começou hoje a venda de ingressos para o 30º Festival de Curitiba. Depois de dois anos longe do público por causa da pandemia, o festival foi confirmado para este ano. A repórter Elane Nunes tem mais detalhes para a gente. Oi, Elane, boa noite. Como faz para comprar ingressos? Oi, Gizá, boa noite. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria que foi montada aqui no Shopping Miller, no Centro Cívico. A entrada é pela Avenida Cândido de Abreu, a bilheteria fica no piso L2. E o horário de funcionamento acompanha o horário de abertura do shopping, que é de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, e aos domingos e feriados, das 2 da tarde às 8 da noite. Os preços dos ingressos vão de R$ 25 a R$ 80, dependendo da amostra. Cada amostra tem um preço diferente. No caso do Risorama, por exemplo, ou da amostra oficial, que agora é chamada de Lúcia Camargo, esses ingressos vão de R$ 40 a R$ 80. E tem também apresentações gratuitas, como o Circuito Espaço Aberto. Então dá para todo mundo assistir ao festival. E no site festivaldecuritiba.com.br, dá para encontrar todas as informações sobre a programação e também as informações com a lista de quem pode, por exemplo, pagar meia entrada. No caso de estudantes, idosos, pessoas que são doadoras de sangue e outras pessoas que têm direito à meia entrada. O festival vai do dia 28 de março até o dia 10 de abril. Gizá. Elayne, quem já tinha ingresso do festival lá de 2020, que foi cancelado? Como que faz? Olha, Gizá, essas pessoas não precisam se preocupar. Elas podem vir até a bilheteria com o CPF em mãos. Esses ingressos podem ser rastreados pelo CPF, então não tem necessidade de ter o ingresso nem físico nem online. Elas vêm aqui durante todo o andamento do festival e trocam o ingresso pela peça que quiserem assistir agora nesse festival de 2022. Uma notícia muito boa, né? O festival aí já consolidado na cidade de Curitiba e agora depois desse período todo mundo vai poder assistir as peças e conferir de pertinho esse show de cultura aqui na nossa cidade, né, Gizá? Com certeza, o festival estava sendo bastante aguardado, né, Elayne? Obrigada e bom trabalho, viu? E hoje a gente fica por aqui. E você já sabe, no nosso site tvparanaturismo.pr.gov.br, você também pode assistir a nossa programação ao vivo. Fique ligado também nas nossas redes sociais. Tem os bastidores, você pode dar sugestões, rever as matérias e ainda pode baixar e compartilhar os nossos conteúdos. Pelo QR Code que aparece aí na tela, você ainda confere o canal da TV no YouTube. Uma boa noite, fiquem bem, até amanhã. Tchau!